Esta é a segunda vez que eu estou em Lavras para falar sobre as reformas do governo Temer. Na primeira vez foi em 24 de abril de 2017, quando nós ainda estávamos às voltas com aquela avalanche que foi a reforma trabalhista. Dessa vez nós vamos concentrar na reforma da Previdência, procurando esclarecer alguns pontos para as pessoas que estarão lá e principalmente mostrando às pessoas que da proposta original para essa que está, que é a emenda aglutinativa 287A, pouca coisa mudou, muito pouca coisa mudou. A reforma continua o que ela sempre foi, um terremoto, uma destruição do sistema de Previdência no Brasil. A população deve estar atenta ao fato de que a reforma, ela acaba com a Previdência pública, como nós a conhecemos. Ela vai afetar a todos. As pessoas podem nem saber ainda bem, e dada a extensão e a complexidade do assunto, muito bem aonde que vai estar, em que momento em que você vai ser afetado por essa reforma, mas ela vai afetar a todos indistintamente. A reforma mexe na Seguridade Social. Isso inclui a Previdência, as aposentadorias, pensões, os auxílios, auxílio maternidade. Ela mexe nos benefícios, ela mexe na assistência social. Então, a reforma, seja nesse momento, imediatamente, para quem, por exemplo, está no mercado de trabalho e tem uma expectativa de aposentadoria, a reforma vai afetar essa pessoa, vai afetar os que já estão aposentados, vai afetar, porque tem a expectativa de uma pensão, de deixar uma pensão e uma segurança para a família, e vai afetar os novos que ainda vão ingressar no mercado de trabalho. A população tem uma arma poderosíssima e muito importante para ser usada nesse momento. Nós estamos em ano eleitoral. As pessoas que vão votar essa reforma são os deputados federais. Os deputados federais que estão em Brasília são eleitos nos municípios. Então, é contra essas pessoas que nós devemos voltar toda a pressão a achar um conjunto de, já conhecemos, um conjunto de deputados que são contra a reforma, mas tem aqueles que são claramente a favor, já votaram a favor dessa reforma na Comissão Especial da APEC 287 na Câmara e estão declarando-se a favor dessa reforma. E tem também uma gama de deputados indecisos. É sobre esses que nós devemos acentuar a nossa pressão. As pessoas devem cobrar dos deputados federais, esses que ganharam os votos nas cidades, e cobrar com vigor. E o que nós dizemos sempre, e vamos reiterar aqui, quem votar na reforma da Previdência não volta. Nós não podemos eleger quem é a favor de destruir a Previdência Social.